Negra Ovelha Lã Negra Ovelha Lã você tem Sim senhor, sim senhor, lá no armazém Uma pro doutor, uma para a dama E outra pro menino que é bonzinho e não reclama Eu caminhava pela rua, hi-ho, 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 hi-ho Uma garota eu conheci, hi-ho, hi-ho, hi-ho Riga de tique lá fomos nós, lá fomos nós, lá fomos nós Riga de tique lá fomos nós, hi-ho, hi-ho, hi-ho Eu caminhava pela rua, hi-ho, 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 hi-ho Uma garota eu conheci, hi-ho, hi-ho, hi-ho Riga de tique lá fomos nós, lá fomos nós, lá fomos nós Riga de tique lá fomos nós, hi-ho, hi-ho, hi-ho Eu caminhava pela rua, hi-ho, 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 hi-ho Uma garota eu conheci, hi-ho, hi-ho, hi-ho Riga de tique lá fomos nós, lá fomos nós, lá fomos nós Riga de tique lá fomos nós, hi-ho, hi-ho, hi-ho Hi-ho, hi-ho, hi-ho